E aí, eu sou o Naila, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje a gente tá aqui pra fazer uma trollagem muito legal usando o mod das câmeras no Minecraft, tá bom? Mas a gente só vai fazer essa trollagem depois que você deixar o seu like, tá bom? Então deixa o like e se inscreve no canal agora, tá bom? Vou te dar 5 segundinhos, vou contar até 5, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 E aí, deixou o like, se inscrevendo no canal e ativou o sininho? Então é nóis, tá bom? Então por que, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma trollagem bem legal Porque eu tô instalando câmeras na cidade pra, assim, pro pessoal achar que é uma câmera de segurança Mas na verdade, essa câmera é uma câmera de espionagem secreta E nós vamos colocar, quer dizer, eu já coloquei, né? Dentro da casa das minhas amigas pra espionar as minhas amigas Pra ver o que elas estão fazendo, pra ver se elas querem fazer alguma trollagem comigo, tá bom? E aí a gente vai ver, vai ser bem legal, tá bom? Eu só espero que... Meu Deus! Que é a SKR? Que que vocês estão fazendo aqui? Opa, tudo bom? Chegamos! A gente vai visitar... Ih, viadade, né? Eu nem estacionei meu papel Ah, verdade, é bom, né? Não deixa no meio da pista, não Vai lá Ah, o cara foi direto! Eu acho que ele não conseguiu estacionar direito Pera aí, vou conseguir sim, ó Ah, pera aí rapidinho, já volto Gente, eu esqueci de falar Não esquece que no meio desse vídeo eu vou falar a palavra secreta pra você comentar E quem comentar a palavra secreta vai ganhar um coraçãozinho, tá bom? Agora eu vou voltar lá pra eles não suspeitarem da trollagem Oi, gente, voltei Oi, oi Eu acho que eu funei meu pneu fazendo isso É, não, eu também acho Porque do jeito que você tava barbeiro, meu Tava rápido demais É, porque eu tava tentando fazer um novo truque que eu aprendi na internet Mas parece que nem todo truque que a gente aprende na internet dá certo, né? É, é verdade Mas e aí, o que vocês vieram fazer na cidade hoje? A gente veio falar um negócio com a Muti A Muti ligou pra gente aí E ela falou que eu fui lá na casa dela Que legal Mas aí eu vi você aqui e eu queria falar com você primeiro Como é que você tá? Tá bem? Ah, tô bem, eu tava só instalando um novo sistema de segurança da cidade, sabe? Eu coloquei, tô colocando câmeras Mas é só aqui do lado de fora, sabe? Do lado de fora da casa Nossa, que maneiro Pra proteger Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Tá bom Aqui, a gente vai lá falar com a Muti, tá bom? Tá bom, tá bom Daqui a pouco a gente aparece aí Tchau Deixa eu perguntar uma coisa lá na sua casa, tem pipoca? Tem não Ah, que pena Ah, na verdade Eu não sei, eu não lembro, mas eu acho que não Eu vou ver se a Muti tem pipoca Tá bom, tá bom Gente, tá bom, tá bom Tchau, Caia, tchau Pessoal Que estranho Vocês viram? Ele tava querendo pipoca E eles acreditaram certinho Caiu direitinho no meu papo Eles acham Olha lá, gente Eles chegam na casa da Muti lá, ó Eles acham Que as câmeras são só do lado de fora Mas na verdade Essas câmeras aqui É do lado de dentro também Vou mostrar, ó A câmera 1 Olha só Olha, eles não chegaram nesse cômodo da casa Tá aqui A câmera 2 É lá em casa, ó Pra ver se alguém tá vindo fazer alguma coisa lá na minha casa E a câmera 3 É aqui na casa da Júlia Ah, a Júlia não tá em casa? Que estranho Mas tá vendo? A gente colocou a câmera dentro da casa da Júlia Bem legal, pessoal Agora vamos voltar lá Aí, saímos E deixa eu ver Tá Então, essas são as câmeras que a gente pode usar Então, como agora a gente só tem essas três câmeras Vamos lá pra casa pra espionar Na verdade não Vamos ficar aqui por perto do laboratório Pra eles não suspeitarem de nada, né? Deixa eu usar a câmera 1 Que é a câmera na casa da Muti Olha lá Nossa, eles já estão lá com a Muti Que legal Ah, pera Por que eles estão com o dinamite na mão? Ai, que estranho, gente Pera Então, deixa eu ver uma coisa antes Deixa eu ver se Eu vou terminar de instalar essas câmeras aqui Porque é bom ficar com o sistema de câmeras completos, né? É só a gente fazer assim E agora a gente tem várias câmeras Olha Tem essa câmera daqui Caso eles queiram Sim Né? Algum ladrão Entrar na cidade Qualquer coisa A gente pode trolar, tá bom? Deixa eu ver se a Julia já chegou em casa Ah, ela já chegou Olha só, gente A Julinha tá lá Ah, o que será que ela tá fazendo? Vamos ficar aqui espionando ela Hihihihi Vamos ver o que ela tá fazendo Ah, Julinha Ó, ó Ela tá Pera, ela tá só caminhando Que estranho Tá, então como ela não tá fazendo nada demais A gente vai parar de olhar Tá bom? Então vamos agora É... Posicionar em lugares melhores As nossas câmeras Vamos ver os outros locais Aqui da minha casa Pra... É... Pra... 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 Pra colocar as câmeras, né? Pra ficar bem bonitão E bem seguro E aí Ninguém nunca mais vai conseguir trollar a gente Porque antes de qualquer pessoa trollar A gente já vai saber O que a pessoa tá fazendo A gente pode colocar um aqui em cima Pra ficar bem seguro, ó E liga Pronto Essa câmera tá ligada É a câmera de número 5 Olha só que top Ninguém pode chegar na lateral da nossa casa E agora a gente também pode colocar uma câmera aqui Acho que é bem legal se a gente colocar aqui Olha só Ela vai ficar monitorando tudo Ligamos também a câmera de número 6, pessoal Agora vamos subir lá no quarto Pra poder ver... Não, vamos ficar aqui, pessoal Vamos agora ver a câmera 2 Não, não é a 2 É a... Qual é a da casa da multi? É essa Pera aí, deixa eu ligar o sistema de voz Pronto Vamos ver o que eles estão falando E aí a gente pega E aí a gente estoura tudo Entendeu? Mas olha o que é aí Será que ele vai ficar muito assustado com isso? Será que ele não vai desconfiar de nada? Não É que ele vai desconfiar muito do nada Pera Nossa, essa voz dele está alta Deixa eu desligar isso aqui Gente, vocês viram? Parece que ele tá querendo fazer trollagem com alguém Mas de quem será? Ai, meu Eu sei que é errado ficar espiando as coisas dos outros Mas eu tô muito curioso Vocês também estão curiosos pra saber Quem eles querem estourar, né? A casa... Eles vão estourar a casa de alguém Ó, a gente já vai ver Mas antes Eu quero mandar o salve desse vídeo Daqui, tá bom? O salve desse vídeo vai pra Maria Isadora Pra Vitória Godoy Pra Laura Souza E pra Adriana Maria Tá bom? Então o salve pra todos vocês E agora Vamos lá Ler... Ou quer dizer Vamos lá Ver quem será que eles estão querendo trollar Peraí, deixa eu ligar de novo Sistema de voz ativado Pronto Não é isso aqui Vai Pronto E agora O que será que eles estão fazendo? Aí, Kiesa A gente chega lá na casa do Noela A gente vai pelo cantinho bem devagarzinho Peraí, deixa eu desligar isso aqui Não vai perceber o que a gente tá fazendo Deixa eu desligar Pessoal, vocês viram? Eles estão querendo explodir o sistema de segurança da minha casa Ou quer dizer O sistema de segurança só não Eles vão explodir a casa toda Ah, não Não é possível Não é possível, pessoal Isso não vai ficar barato Vamos ver Qual vai ser o plano deles Porque se a gente ouvir o plano todinho A gente pode se equipar antes E acabar com a trollagem deles De uma vez por todas Tá bom? A gente vai matar o problema Bem direto na raiz Tá, deixa eu... Cadê? Eu tô aqui Deixa eu ligar aqui Tá bom Sistema de voz ativado Temos que tirar ele lá de dentro Não, a multe pode ficar aí A multe pode ficar por aqui, né? Só não chamar atenção isso Tá, peraí Deixa eu falar o meu plano Você fala muito Olha só A gente tem que pegar E a gente tem que dar um jeito De tirar ele de lá Por isso que eu perguntei Se ele já tinha pipoca Lá na casa Ai, o da zoom aqui Olha, tem como dar zoom Que legal, ó Eu posso perguntar pra ele assim Ô, Noila Vamos lá no mercado Pera, bugou a câmera Ah, tá pronto Todo mundo querendo, entendeu? Ah, entendi Mas ele falou que não tem pipoca Então é uma ótima Coisa que ele vai levar pra fora E aí eu vou chegar E vou falar assim Noila, vamos lá no mercado Comprar pipoca Porque você sabe que É meio da idia Pela multe, né? Ah, caidinho Nada a ver Nada a ver Olha Pera, peraí Ah, eu queria Sistema de voz Ah, eles devem estar de trollagem Ah, porque toda vez Eles ficam com esse papinho Ah, eu não Ah, deixa eu ouvir aqui de novo Sistema de voz ativado Você não acha não, Caio? Aí vai dar tudo certo Ah, vai ser Aí você leva ela E eu, enquanto isso Eu vou colocando as TNTs É isso Não, vou, ó Tá, não Eu coloco a TNT É mais fácil Então eu levo o Noila Então eu vou comprar pipoca Tá, isso aí Isso aí Você leva ele Fechou então, perfeito Eu vou colocar no TNT, vai Ah, então vamos lá É, ou pode ser ao contrário, né É, tá bom Gente, eles estão saindo pra vir Vamos mudar a câmera Pera, eu coloquei câmera ali Deve ser a câmera de número 4, né? Deixa eu acompanhar eles pela câmera de número 4 Vocês viram esse plano? Eles querem me levar pra sair Pra comprar pipoca E depois pra vir explodir minha casa E isso não vai ficar barato Só porque eu faço trollagem com eles direto Eles querem se vingar Mas eles se esqueceram Que eu sou o rei das trollagens E eu não vou cair em trollagem nenhuma Ó, eles estão ali do lado de trás da casa Que estranho Tá, eu pensei que tinha Tá, agora vamos ficar de olho na câmera de número 4 Ó, estou vendo eles saindo Ó, pessoal Lá no cantinho, ó Ai Eles tem que ficar Eu perdi eles da visão Eles tem que vir mais pra cá Ai, pessoal Onde será que eles estão? Ai, meu Deus do céu Tá, ó lá Eles apareceram de novo Apareceram, ó Isso, isso O que será que eles devem estar fazendo? Eles estão indo lá em casa mesmo Não é possível Olha isso, gente Essas câmeras de segurança Caíram num bom momento Peraí, eu tenho que sair Onde é que eu tô? Eu tô aqui na sacada Eu tenho que Senão eles vão me ver, ó Ó, eles estão ali, ó Ai, ai Eles estão entrando pela casa Nossa Oi, gente Oi, Elas Oi, e aí? Onde é que você tá? Tô bom Sobe ali pela entrada principal lá Sobe lá, ó Ah, beleza Não, essa aí não É a outra Essa não Ah, é a outra? Não pode Essa aí tá intensitada Corre, corre Não, é a outra Pera, como é que eu Pera aí Aqui, ó Isso, eles estão subindo lá Isso Não, volta, volta, gente É aquela mesma Volta lá Ai, ai, ai Mas que difícil Volta, volta, volta Aí, pessoal Vou ficar de olho pra ver Se eles já vão vir com a TNT na mão Porque a gente já sabe o plano deles inteiro Olha lá Subindo, subindo Agora vamos ver Vai lá, dá licença, hein Olha, olha Eles estão com a TNT mesmo Pode entrar Ai, gente Eles acham mesmo que vão me trollar Aham, vai nessa Oi, gente Oi, Noila Olha só A multe falou que queria comer TNT Ó, quer dizer É a pipoca Comer TNT? Não Ela quer É a pipoca com pimenta Entendeu? É a pipoca Ah Ah Muito boa É É, tá bom, então Mas é porque você falou que não tem pipoca na sua casa E a gente tinha que ir no mercado comprar pipoca Isso Ela falou Eu vou te fazer o seguinte Não, eu vou te contar um segredo Ela falou que tem que comprar pipoca Ai, meu Deus E ela vai Eu não vou falar, não Ela vai o quê? Fala, fala aqui Fala Ele vai lá comigo Comprar pipoca Vamos Ela vai dar um presente muito interessante Isso Pra quem for lá comprar, entendeu? Mas Mas é que eu não sei É que ela falou que ela tem uma pipoca de lugar Muito específica Que só você sabe onde que é É verdade Uma pipoca esposa Não é verdade Ela gosta de pipoca Ela gosta de hambúrguer Essas coisinhas Ah, mas ela quer pipoca pra ver um filme Sabe como é que é? As garotas gostam de filme romântico E tudo mais Será que ela vai dar um filme romântico comigo? É Pera aí Eu vou colocar uma roupa bem cheirosa pra ir então Pera, pera, pera Tá bom Tá bom, tá bom Ai, ai Até parece que eu vou cair nesse papinho De Ai, ai, ai Tá perto, pessoal A gente precisa pegar alguma Uma espada Deixa eu ver se eu tenho uma espada aqui A gente precisa de uma arminha pra trollar eles Ah, vai sim, arminha mesmo Vai Deixa eu ver Gente Gente E aí, tudo bem? Oi, 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 oi Vocês acham mesmo que eu vou cair nesse papinho, é? Que papinho doido? Que papinho? Vocês acham? Olha só onde eu coloquei bem uma câmera com sensor de voz Aperta na câmera 1 pra você ver, tá bom? Ih, não acredito Eu sei o plano todo de vocês Deu ruim Ele sabe que a gente vai fazer um filme romântico de pipoca com ele É um filme romântico de pipoca Eu sei que vocês vão explodir minha casa Olha só É pipoca gigante Vai explodir pela sua casa Eu vou dar só uma dica pra vocês O que? Que dica? Eu vou dar 5 segundos pra vocês sairem correndo Ah, que bando de medroso Gente, eu não vou fazer nada não É brincadeira Volta aí Nossa, são medroso Vocês acham que vocês podem me trollar assim fácil, é? Ah Você tá espionando os outros Eu não ia agora, é? Ah, mas foi a trollagem reversa Porque vocês tentaram me trollar É, pensando pra esse lado até que faz sentido, né? Então, vamos fazer alguma coisa de brincadeira aqui Pessoal, a palavra secreta desse vídeo aqui Vai ser trole... Não, vai ser câmera Comentem câmera, tá bom? E é nóis Dá tchau, gente Tchau